Fala meu aluno, tudo beleza? Tranquilidade? Aqui fala o professor Telmo e hoje vamos falar de multiplicação de potência com base diferente. Isso mesmo, a base agora vai ser diferente e como que lidar com bases diferentes? Você sabe? Vem comigo então, vamos nessa galera! Então pessoal, nós temos aqui 2 elevado ao quadrado, a segunda, e 3 elevado ao cubo. Bom, para a gente pegar essa situação aqui com bases diferentes, eu vou ter que deixar com expoentes iguais. Como que eu faço isso? Eu vou manipular essa situação aqui. Eu vou deixar 2 elevado à segunda e o 3 elevado à terceira, eu vou deixar 3 elevado à segunda vezes 3 elevado a 1. Por quê? Aquela propriedadezinha. A base é igual, eu repito e somos expoentes. Então eu tenho 2 aqui e com 3. Esses daqui, se eu somar, dá o quê? 2 elevado à terceira. Ok? Então eu posso fazer isso daqui. E dentro dessa propriedade aqui, eu tenho agora 2 expoentes iguais. Quando eu tenho 2 expoentes iguais, o que eu posso fazer, gente? Eu posso colocar dentro de parênteses e multiplicar o 2 vezes 3. O 3 elevado a 1, eu não posso fazer, então eu deixo ele lá de fora. Beleza? Beleza. Então, 2 vezes 3, gente, dá 6. Não é isso? Então eu vou colocar aqui. Vai ficar 6 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Agora você pode resolver isso aqui. 3 elevado ao 6 elevado ao quadrado dá 36, que multiplicado por 3 dá 108. Beleza? Então, uma das maneiras de você mexer. Lógico que quando tiver expoentes, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, a terceira, expoentes pequenos, assim, não é interessante ficar aplicando isso aqui. Isso aqui só serve de uma pequena demonstração. Vou mostrar agora as situações que podem ocorrer. Nesse exemplo, nós temos 5 elevado à quarta e 10 elevado a 12. Como fazer para lidar com essa situação? Nós podemos simplificar isso aqui. Reparem que nós temos bases diferentes. A base agora é igual a 5 e a base é igual a 10. Bom, como as bases diferentes, a gente vai tentar igualar os expoentes. Como? Fazendo isso aqui. O 5 elevado à quarta, certo? Eu vou colocar ele aqui. E aqui eu vou colocar 10 elevado à quarta, 10 elevado à quarta e 10 elevado à quarta. Repare o seguinte, que se eu fizer a soma, repete a base e soma os expoentes, 4 mais 4 dá 8. Mais 4, 12. Então, 10 elevado à quarta, vezes 10 elevado à quarta, vezes 10 elevado à quarta, é a mesma coisa que 10 elevado à 12, certo? Então, repare que ficou com o mesmo expoente para todo mundo, não é? Então, eu posso pegar isso daqui e fazer isso aqui, colocar dentro de parênteses, certo? Agora sim, eu posso resolver o que está dentro do parênteses aqui. Vamos botar aqui, 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1.000. 1.000 vezes 5, 5.000. Então, nós temos 5.000 elevado à quarta potência. Aqui tem uma maneira de você mexer nisso daqui. Então, se você quiser também agora fatorar e deixar, pode dar uma fatorada no 5.000. E a gente consegue simplificar ele mais ainda, mas não vai ser o caso agora. Só quero demonstrar para vocês essa propriedade de potência que você pode estar fazendo quando a base for o quê? Diferente. Vamos ver outro agora? Eu gostaria que você tentasse agora, pausando o vídeo, pegar um lápis e tenta pegar isso daqui e simplificar da melhor forma possível. Ok? Vamos lá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho 3 elevado a 14 e 7 elevado a 15. O que eu vou fazer aqui? Bom, as bases são diferentes. Eu vou tentar igualar os expoentes, não é? 3 elevado a 14 vezes 7 elevado a 14 vezes 7 elevado a 1. Isso aqui eu posso fazer porque 7 elevado a 14 vezes 7 elevado a 1, eu somo o expoente e dá o quê? 7 elevado a 15. Então, eu posso decompor isso daqui, né? O expoente, dessa forma. Beleza. Agora, desses daqui, nós temos o quê? O mesmo expoente, 10 elevado a 14, 3 elevado a 14, 7 elevado a 14. Eu vou botar dentro de parênteses, ok? Ficou 3 vezes 7 elevado a 14. 3 vezes 7 dá quanto, pessoal? 21. Então, vai ficar 21 elevado a 14 vezes 7 elevado a 1. Dá para mexer isso daqui? Não, gente. Não dá para mexer. Então, fica 7 vezes 21 elevado a 14. Então, outra maneira de mexer e deixar, né? Então, vamos ver outra coisa. Vamos ver aqui no exemplo 4. Eu tenho 8 elevado a 14 e 5 elevado a 15. São bases diferentes. Vou tentar igualar o quê? Os expoentes para poder o quê? Deixar ela simplificada. Então, vamos ver aqui. Mesma coisa, né? Nós vamos pegar 8 elevado a 14, o menor expoente de CT, que eu conservo aqui, e vamos mexer com o maior expoente, a fim de igualar. Então, ficou 5 elevado a 14, 5 elevado a 1. O 5 vezes 8 elevado a 14, ok? 5 vezes 8 dá 40. 40 vai ficar 40 elevado a 14, vezes 5, que a gente pode também deixar assim. O 40 dá para fatorar ele ainda, mas não é o caso desse vídeo. Eu só quero mostrar essa propriedade quando o quê? A base for diferente, você pode estar mexendo em quem? O expoente. Beleza? 4 exemplos, certo? Na próxima aula, a gente trabalha mais aprofundado isso daqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!